Já está lá, pertinho do gramado, está ele. Mamãe, seja o que Deus quiser mais uma vez, que Deus nos ajude. Calma. Olha, é fã pior. Peraí, calma, peraí, você não sabe ser com você. Desculpa, peraí. É com você mesmo. Fala, oi, Jaleu Oliveira. Olha, foi uma das piores apresentações que eu já vi de um colega de trabalho. Não tem no mundo uma pior. O grupo está, Unido. Mas é merecido. Você que está acompanhando o Esporte Interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo. A esse maravilhoso estádio, estádio maravilhoso, gramado perfeito. A bola já está prontinha aí, para ser chutada de um lado para o outro. Ali o Oliveira que vai estar comigo aqui na cabine de transmissão. Da terra. Vamos lá, sacudo ali. Vai para a jogada de fundo. 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 Quem não deixou de descarhar o Betete. É forte para a jogada de uma palestra. Abre do árbitro, bola a bola. Vamos para os 45 minutos decisivos. O Porto dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. A Zena tem toda a segunda etapa. Totozinho por cima. Cruzamento. Não há tempo para mais nada, levanta os braços e lá para o fim do jogo. Uma batida, um empate, tá bom demais para o vestido.